Gente, às vezes a gente deixa de fazer fotos legais em casa, né? Por conta que a gente não tem um espaço super bacana, um estúdio. Esse meu tecido, infelizmente, ele tá enrugadinho porque eu coloquei ele na centrífuga, tá, gente? Então, ignorem esses frisos dele, tá? Lembrando que existe Photoshop pra você remover fundo. Aqui, basicamente, é uma telinha de fundo infinito, bexigas, né? Que eu sempre tenho bexigas à mão. Então, se você tem aí na sua casa as bexigas que sobraram do aniversário do seu filho, da sua filha, dá pra você fazer um arco só, meio arco assim, da forma que eu fiz meio meia boca mesmo. Aqui eu tô fazendo apenas umas fotinhos pra fazer um álbum de nove anos pro meu filho. Então, eu vou filmar aqui partes, né, do que eu for montando. Eu esqueci de montar pra vocês, de filmar pra vocês como monta essa telinha de fundo infinito, mas ela é bem prática também, tá, gente? Não tem segredo. Ela é toda feita de encaixes. Você consegue comprar no Mercado Livre, Shopping, enfim, né? Comprar online ou comprar em lojas também, né? Lojas de fotografia. E eu vou mostrar pra vocês depois o resultado das fotinhos, tá? Se você ainda não deu o seu like, não está seguindo o nosso canal, você já sabe o que fazer, né? A minha ideia inicial, gente, era colocar esses algodões entre as bexigas, tá? Porém, entretanto, todavia, eu notei que se eu fizer essa arte, eu vou derrubar a minha torre de bexiga, tá? Porque eu não coloquei nenhum tipo de suporte ali pra sustentação, tá? Geralmente o pessoal coloca o cano de PVC, o cabo de vassoura, ou até mesmo a tela, né? Esses ferrinhos aqui, eles servem também pra isso, porém, como eu fiz meio às pressas, eu não me organizei muito bem. Mas, enfim, vai dar certo e vocês vão ver o resultado final, tá? Bom, gente, aqui já tá montado, já derrubou tudo, já consegui colocar no lugar, tá? De volta. E é sobre isso, galera. Às vezes dá errado mesmo, aqui, ó, pra iluminar, tá bom? Quem não tiver isso aí, pode colocar debaixo da luz o painel que vai dar super certo também, viu? Bora lá, galera. Agora é hora da verdade, aqui tá, iluminador. Vou fotografar com uma câmera C100, tem aqui o flashzinho, né? E é isso, bora lá. Filho, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, fica aí. Gente, você que tem criança autista, faz as coisas no tempo deles, tá, galera? Senão vai dar muito ruim, muito ruim mesmo. Tem que ter paciência, não adianta querer fazer correndo, tá? Tô de roupão porque tá muito frio. Vai lá, meu príncipe. Fica aqui. Eita, desgrudou, né? Mãe, gruda de novo. Ó, agora eu preciso separar um pouquinho de mexer nas bexigas, tá? Pra gente poder tirar foto, tá bom? Olha pra mamãe. Ó. Tem que olhar pra câmera, tá bom? Você sabe como que é, né? Não pro balão. É, pra câmera, não pro balão. Essa mãozinha precisa, mamãe? Precisa dessa mãozinha? Dias. Olha aqui. Olha aqui, bebê. Ai, meu Deus. Criança. Se controla, criança. Fica quietinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ó. Vai lá. Vai lá, vai. Hoje é aniversário pra mim? É, todo dia é seu aniversário. Todo dia você faz um diazinho a mais de vida. Um ano? Não, é um diazinho a mais de vida. Um diazinho a ano? Não. Um diazinho a mais de vida. Não quero fazer um diazinho. Mãe, não deixa, não deixa. Vamos ali, ó. Não deixa. Mãe, não vou fazer um diazinho, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Já não vai fazer um diazinho, não, tá? Eu vou fazer oito diazinho. Oito diazinho. Olha aí com tua mamãe. Oito é ajudar. Oito é ajudar. Tá bom, gostoso. Olha aqui. Cadê a careta? Cadê a caretinha do Saruê? Cadê a mamãe? Olha aqui. Cadê? Bora trocar o look. Após a troca do look. Sim, direita. Sim, direita, moço. Tá pra coluna quebada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Olha aqui também. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O que você quer fazer? Porque você não parca desse jeito? É isso aí, daqui a uma, eu vou fazer aqui, tá? É isso. É isso. É isso. Olha aqui. Olha aqui, mamãe. Olha aqui, mamãe. Vamos botar a blusa. O que é que toma? Mamãe. Oi. Mamãe. Oi. gente, tá todo mundo em casa. Embora. Tá todo mundo em casa. A Emily e a Alicia. Tá todo mundo em casa. O Sonic azul tem olho verde e o Sonic preto tem olho branco, olho verde também, olho azul, cabelo descabelado Cuidado, você vai derrubar as coisas Olha aqui Faz joinha A mão no bolso A mão no bolso A mão no bolso Vai lá, vai. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto